Fala meu povo, ae maratoners do meu Brasil, como vocês estão, como está seu dia, como está sua rotina, conta pra gente aqui nos comentários, conversa com a gente, busca a gente no Instagram, no inbox, dá uma olhada nos nossos stories, a gente está postando IGTV todos os dias por lá, contando o nosso diário da quarentena, dando dicas, nossa visão do que está acontecendo, às vezes algumas experiências que estamos passando, bora trocar, bora conversar, bora small talk, sabe aquele negócio de, poxa Cris, o que vocês almoçaram hoje? Hoje eu almocei um espaguete com carne moída, vamos falar qualquer coisa, gente. É, está aqui pra isso. A gente está aqui pra conversar com vocês. Aproveita que lá no Instagram agora tem áudio, a Cris adora áudios gigantes, não conseguiu fingir, mas manda uns áudios gigantes. Não precisa tanto também. Mandaram até mensagem pra reconselhamento de casal, pra tu ter noção. Estou participando de um reconselhamento. Mas assim, gente, conversa, small talk, sabe? Eu acho que às vezes a gente só precisa trocar algumas coisinhas mesmo. Por exemplo, tem muita gente pedindo pra gente fazer maratona de filmes, conversar com vocês, não precisa ser por live, mas pode ser por vídeo. Sei lá, imagina vocês assistirem os filmes de Harry Potter e bater um papo num vídeo com a gente. Por que não? É muito bem. Entendeu? A gente pode fazer alguns projetinhos assim com vocês. Lembrando que lá no Telegram a gente tem um grupo de news. O link está aqui na descrição. E lá a gente coloca os outros grupos que nós temos no Telegram também de outras séries. Como The Way, Westworld, Outlander, Stranger Things, Game of Thrones. Tem vários grupos de várias séries por lá. E eu tenho certeza que você vai se encontrar com algum fandom pra bater um papo. A galera de The Way, por exemplo, tá fazendo uma maratona, reassistindo a primeira e a segunda temporada. Só que de uma forma tranquila e parcelada. Dois episódios por fim de semana. Pra não pesar também, não acabar tudo de uma vez. Enfim, as pessoas estão encontrando alternativas incríveis de se distrair junto, mesmo estando todo mundo separado, cada um na sua casa. Porque vivemos em sociedade e não precisa ter contato físico. Ara. Bom, a gente decidiu separar aqui pra vocês as 10 séries que desde o início do ano estão bombando na Netflix, seja por recomendação dela mesma ou por nós mesmos. Que a gente acha que são séries que valem muito pra você assistir, seja numa maratona, caso você não tenha visto nada ainda. Séries que valem muito o seu tempo e o seu esforço pra acompanhar junto com a gente. Quero que vocês comentem aqui nos comentários, óbvio, porque não tem outro lugar pra comentar. Pode comentar na sua casa. Quais séries você já assistiu dessa lista que a gente separou pra vocês. Boa. Quais você quer assistir por conta da nossa recomendação. E um lembrete muito básico. Muito patrimônio. Na descrição, na descrição desse vídeo, você encontra os links de playlists e vídeos sobre esses conteúdos que a gente tá recomendando que já fizemos aqui no canal. Então se você quer mais detalhes sobre essas séries, mais informações, às vezes reviews, a gente vai colocar tudo aqui na descrição pra você poder conferir mais também. Porque assim, a gente vai falar dez séries daqui. Dez séries que a gente acredita que a maioria, a galera já assistiu. Sim. Mas sempre tem uma que você fala, não tô na pegada dessa. Sim. E aí esse é o momento pra começar a assistir ela. Lembrando que a gente mantém aqui o nosso foco e determinação de não fazer listas e recomendações de séries apocalípticas ou de vírus mortal ou de epidemia ou seja lá de quê. Não tem porquê. Porque estamos evitando gatilhos, saúde mental, cuide da sua. Exato. Beleza? Beleza. Vamos começar nossa lista então e eu dei uma roubadinha porque eu não sou obrigada. É, né? Nunca sou obrigada. Cris escolheu todos os itens dessa lista. Vamos ver se eu concordo com todos. Eu coloquei no primeiro item da lista, The Witcher. Boa. Por mais que seja uma série que estreou em dezembro, a gente sabe que foi no finalzinho de dezembro, então tá valendo como 2020 já. E eu acho que depois da Comic Con de dezembro a gente já tá em 2020, entendeu? Já podemos considerar assim. E The Witcher é uma série que além de ser épica, além de apresentar um novo universo que eu tenho certeza que todo mundo vai se apaixonar, ela é uma série que entretém com muita qualidade. É, você tem que prestar atenção. Tem algumas coisas que falam, ué? Sim. É isso. Eu acho que séries assim são boas pra distrair a nossa cabeça, pra tirar a gente um pouquinho desse looping de notícias, levar a gente pra um outro mundo de fantasia, com outros universos e eclosões estelares e fadas duendes, quiçá grandes bruxões maravilhosos que ficam com a cara toda preta assim na hora de fazer uma magia. Eu acho que é sempre bom. A gente tá tendo o clube do livro de Game of Thrones e eu até postei lá nos stories do Instagram hoje dizendo que é bom sair do mundo real e ir pra Westeros um pouquinho. Ah, sim. São outras tretas que não me pertencem. Lá eu ando a cavalo. Exato. Então é sempre, eu gosto de recomendar séries assim que tiram a gente do nosso mundinho e levam o nosso cérebro pro mundinho da fantasia. Exatamente. Então assista The Witcher e o link da playlist tá aqui na descrição que a gente fez um vídeo pra cada episódio. Boa. Então se você quiser assistir um episódio da série e assistir um vídeo nosso, tu estende a experiência mais ainda, demora mais ainda pra acabar. Recomendo. Beleza. Segunda recomendação Elite, que é uma série de muito sucesso da Netflix. Já foram lançadas três temporadas, a terceira inclusive acabou de chegar na Netflix. Cada temporada tem uma trama diferente, um assassinato diferente e os alunos mais ricos e que menos estudam da Espanha fazem uma investigação sempre muito cheia de tretas e cenas calientes e tudo mais. Eu diria que é o assassinato dos preços do Oriente para adolescentes espanhóis. Ou Riverdale da Espanha. Ah, sim. Podemos falar isso também, talvez com uma melhor direção. Fica aí a dica. Acho que Elite tá um pouquinho acima de Riverdale. De Roberto, mas é uma série que eu gosto muito de recomendar pra todo mundo porque ela também tem uma trama imersiva. Uma trama que leva você pra uma outra cultura, pra uma outra história, enfim. Tramas de investigação são sempre boas porque você fica tentando adivinhar o assassino ou tentar adivinhar o que vai acontecer no final antes do final. E aí isso, gente, distrai sua mente maravilhosamente bem. Ah, só que comigo, né? Dura só um episódio isso. Ah, é. Porque eu sempre adivinho o final. É um saco assistir com panda mente. Não recomendo. Terceira. Terceira série da lista. I'm Not Okay With This. Essa série, se a Netflix não me trouxer uma segunda temporada, vai ter treta, hein? É. Já vou adiantar aqui pra vocês. E uma segunda temporada boa. Boa. Porque é uma ótima introdução de primeira temporada. Sim, é uma série com muitas referências. Tem referência a Clube dos Cinco, a Stephen King. Tem referência a várias histórias de terror e suspense. Você tem ali uma pegada meio Stranger Things também. Tem o elenquinho ali de It, entendeu? Que já dá aquele up na sua vida. Falando, opa, tem aqui um spin-off estendido de It. O negócio aqui, ó. É muito legal. E é uma série também imersiva. Você entra naquele mundinho e fica tentando entender o que está acontecendo. Só que saiba que o último episódio deixa você querendo um pouco mais e um pouco ansioso para a segunda temporada. Então já estou avisando aqui, porque quem avisa amigo é, entendeu? Dá um ranço no final de você falar, mas Netflix era um piloto... Foi tão bem até aqui. Era um piloto de tantos episódios do Netflix. Estás tu me enganando? Mas assim, são episódios curtíssimos. São. É super rápida série. É um negócio que tu assiste... Nossa, se você quiser... O almoço cansado do seu home office. Você fala, sabe de uma coisa? Sabe aquele almoço de três horas? Sabe de uma coisa, chefe? Tu vai ficar aqui falando sozinho só um minutinho, que eu vou ver... I'm not okay with this. É isso que você vai fazer da vida. Quarta dica é uma das séries que eu mais recomendo para essa quarentena. É a Marathoners dos Quarenteners perfeita. Estou falando de Any With A Knee, este cristalzinho da Netflix. Isso. Não sei mais o que dizer além disso. É perfeita. Ela é romântica, bela, positiva. Gloriosa. Verdadeira. Singela. É assim, se aplica totalmente. É linda. O que eu mais ouço hoje em dia na quarentena é que as pessoas estão voltando a prestar atenção na sua própria vida. Sim. Ao seu redor. Porque elas estão tendo mais tempo para prestar atenção, por exemplo, na natureza. Sim. E aí, cara, isso é Any With A Knee. É Any With A Knee. Se você não sabe como se comportar nesses momentos, assiste Any With A Knee. Lembrando que a gente tem também uma super playlist aqui no canal para a segunda e para a terceira temporada. Eu fiz um vídeo para cada episódio também. Então, se você não assistiu Any, se você não entrou neste universo glorioso de Any from Green Gables, esse é seu momento. É a quarentena da sua vida. Você vai assistir um episódio, vir aqui no canal, assistir um videozinho também. Eu sempre tiro uma lição de cada episódio e falo com vocês sobre essa lição. Dou algum exemplo da minha vida, que eu vivi aquela lição em algum momento da minha infância ou adolescência ou vida adulta. Ah, é muito legal isso. Enfim, é uma troca muito gostosa. E há quem diga que são minisessões de terapia em conjunto ali comigo. Então, recomendo também nessa quarentena. Sim. Beleza? Beleza. Quinta. Tô na quinta dica, né? É. Nem sei se tô. Quinta dica. É uma série, na verdade é uma série documental da Netflix, chamada Sem Humanos. Estreou agora, tipo, ainda agora. Tem duas semanas que chegou na Netflix. Mas a gente já tá falando que é a melhor. Gente, é muito maravilhosa. Eu recomendei pra uma galera no Instagram, infernizei as pessoas. A gente até agora assistiu três episódios. Infernizei as pessoas. Infernizei as pessoas, porque eu sou dessas. Eu sou amiga que fala, já assistiu? Vou rindo o Shrek. E aí, a gente assistiu três episódios, porque a gente tá assistindo e gravando. Isso. A gente tá fazendo o diário da quarentena e postando também, esporadicamente, videozinhos de Sem Humanos lá no nosso IGTV. Nossa, tá bom de assistir assim, gente. A gente tá comentando um episódio por videozinho. E são experimentos com cem pessoas ou sem humanos, que é assim como eu chamo todos vocês agora. Tá bom, mano? É maravilhoso. O Minion. O Minion. Mas é sensacional. Cada episódio faz uma experiência diferente. O primeiro episódio faz uma experiência sobre os hábitos das pessoas e tudo mais. Aí no segundo episódio você fala um pouco sobre idade, diferença de idade. No terceiro episódio você fala sobre homens e mulheres. Quem é melhor? E aí? Alguém arrisca? Eita. Recomendo muito Sem Humanos. É uma série que dá uma... Escondida no seu cérebro. Escondida no seu cérebro mesmo. Sexta recomendação é a série Quinto. É um pouco polêmico pra algumas pessoas. Sim. Porque tem muita gente ignorando essa série por causa do primeiro episódio da primeira temporada. É uma série muito boa. A gente não assistiu a segunda temporada ainda. Ainda não. Ela chegou essa semana na Netflix. Tá bom. Mas é uma série coreana que traz um apocalipse zumbi que, pelo que eu ouvi dizer aí, a segunda temporada vai de encontro a The Walking Dead porque eles deram a origem do apocalipse na segunda temporada. Eita, até que enfim! E tá aí uma coisa que as pessoas ficam, what? Você vai me dar a origem? Sim, porque dizem que faz muito sentido pra história. Manoelíssimo. E já me disseram que a segunda temporada está infinitamente melhor do que a primeira porque rolou um upgrade de orçamento. É sempre bom. Sendo que na primeira temporada tinha um... Cara, eu nunca vi tanto dublê junto. Porque até em The Walking Dead eles dão uma roubada. Eles botam tipo 10, aí depois faz uma cena externa que mostra um montão de gente digital. De zumbizinho digital. Nessa, cara, é 50, 100 gente passando por cima do outro. Nossa, é bizarro. Mas é uma série muito bem produzida. Eu acho que tem muitas chances de caminhar mais temporadas aí. A Netflix tá fazendo uma divulgação meio zoeira dessa série. Não tá botando tanta fé. Mas o próprio público tá se recomendando. Então acho muito legal, acho válido. E como é num período um pouco diferente do nosso, não é tempos modernos, não é uma série contemporânea, acaba dando uma espairecida também e sendo um pouquinho imersiva. Mas saiba que é conteúdo coreano. Então é meio trash. Muito rolê do Apocalipse. Tem uma parada que eu vi na foto de divulgação e eu fiquei na dúvida se realmente tem isso na primeira temporada. A Sandy Lost está nessa série? Então, não. Eu acho que é na segunda temporada que ela vai aparecer. Ela vai aparecer na segunda. Eu acho que ela tá no pôster da segunda temporada. Ela é maravilhosa essa vez. Ela é muito boa, cara. Ela é uma das minhas favoritas em Lost. Exato. Sétima recomendação. Aí a gente tem algumas paradas que eu não confio. Então, mas por que eu coloquei na lista? Não fale por mim, Cris Siqueira. Porque as pessoas viram a primeira temporada há dois anos atrás. Sim. Eu sei que tem muitos fãs da graphic novel de Altered Carbon que estavam ansiosos pra ver. Existe realmente uma tendência de troca de skin, né? Troca de pele e tudo mais nessa história já originalmente. Eu acho que isso impactou muito os fãs da série. No momento que o ator pediu demissão, falou que não queria continuar. E aí trocaram, chamaram esse cara pra fazer e tudo mais. Esse cara já é famoso no mundo nerd. Então, é ok ele estar aí. A gente só acha que a segunda temporada mudou demais o tom da história. Isso. Ela se transformou numa série de luta. Ah. Diferente do que era a primeira temporada, que era muito focada na ficção científica. Mas, ainda assim, eu sei que muitos fãs são apaixonados por Altered Carbon. Sim. Então, fica a recomendação se você ainda não maratonou a segunda temporada ou nem começou a assistir a série. É uma série muito legal também. imersiva, seguindo essa recomendação de tirar da vida real um pouquinho. Ah, isso tira mesmo. Tira bastante, né? Oitava recomendação. E aí aqui eu começo a roubar um pouquinho. Porque não estreou ainda, mas estreia amanhã. Ah, então tá valendo. Esse vídeo tá indo ao ar domingo, dia 22 de março. E a primeira temporada de Freud estreia amanhã, dia 23 de março, no catálogo da Netflix. Eu tô doido pra ver essa série, cara. Quero ver com a minha mãe, vou aproveitar que minha mãe tá de quarenteners aqui em casa. Verdade. Pra gente assistir com ela. A mãe dela é psicóloga, eu quero começar. E ela ama Freud, Jung, esse rolê dessa galera aí. Não, ela ama Jung. É, ela ama Jung. Mas ela cita muito Freud. Principalmente quando a gente faz alguma cagada. Ela fala como Freud diria. Vocês fizeram uma cagada bem aqui. Mas enfim, essa série ela é um pouquinho diferente. Porque ela traz um Freud que ajuda em investigações criminais. Através da sua visão. E eu tô muito curiosa pra ver. Eu acho que esse cara deu uma encorpada no personagem. Enfim, estou ansiosa pra ver uma nova pegada de Freud. Eu também. Estreia amanhã na Netflix. Tadam! E dia 20... Não, dia 3 de abril. Isso. Nossa, aí tu tá roubando muito. Porque tu tá jogando lá pra frente. Semana que vem, poxa. Dia 3 de abril estreia... Porque aí já dá tempo de maratonar o começo pra quem não viu. Ah, sim. Dia 3 de abril estreia a quarta temporada de La Casa de Papel. Oi, La Matia. O quê? E o senhor Vegato. O quê? Oh, bela tchau, bela tchau, bela tchau, tchau, tchau. Enfim, se você não assistiu ainda as três primeiras temporadas de La Casa de Papel, por quê? Ai, mas eu não pertenço a esse hype. Pertenço a todos os hypes nesse momento da sua vida, gente. Você não tá em condições de negar hype. Exatamente. Para. Enquanto o Enio e o Ifani dão uma desacelerada e você fica em paz... É isso. La Casa de Papel te acelera. Acelera. Nossa, mas muito. Te coloca num ritmo frenético de festa. É. E agora na quarta temporada a gente vai ver o desfecho da história que começou na terceira temporada. A gente tem aí um arco que durou primeira e segunda temporada e um novo arco que vai ser terceira e quarta temporada. Boa. Lembrando que a quinta temporada já está confirmada. Aí. Agora a gente não sabe quando vai estrear. Então vamos degustar com muita parcimônia esta quarta temporada que chega no dia 3 de abril na Netflix. Tadam. Lembrando que estamos cogitando fazer aquele maratonão de um vídeo por episódio nesta quarta temporada. O que eu acho que vai ser muito legal para os fãs que são apaixonados por La Casa de Papel e que acompanham a gente desde a primeira temporada lá no carnaval de sei lá quando. Quando a gente surtou com essa série com toda tranquilidade e carinho. É. Lembrando... Ih, esqueci o que eu ia falar. É mole. Então não está lembrando, né? Está esquecendo. Esquecendo? Pronto. É isso então. E a última recomendação, eu acho que é a queridinha do coração de 100% dos espectadores da Netflix. Hoje, quer dizer hoje não, ontem, dia 21 de março, chegou no catálogo da Netflix a sexta temporada de Brooklyn. Nine. 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 Aê! Essa é uma série que a gente ama muito, 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 muito. Inclusive nós temos um grupo do WhatsApp Com o General Nerd Com o Casamento Nerd Enfim, com Maidana também do Legião dos Heróis E o nome do Grupo é Asilo 99 Nós somos todos de Brooklyn Nine-Nine Só que reclamando mesmo das coisas da vida Que é um bando de velho, né gente Mas a gente ama essa série Muito, mora no nosso coração Demais, inclusive qual é a sua Personagem favorita de Brooklyn Nine-Nine A maravilhosa, poderosa Salve o Brasil, Gina A Indelicada E eu amo o Terry Afinal de contas ele está sempre com fome Sempre querendo comer alguma coisa E se tiver um iogurtinho na geladeira melhor ainda Não é mesmo? Eu amo o Brooklyn Nine-Nine, a gente adora maratonar Inclusive o Panda me enganou Nos últimos tempos, se aproveitou do meu pequeno lapso de memória E virou pra mim do nada E falou assim, acho que a gente não assistiu a quinta temporada de Brooklyn Nine-Nine Eu falei, como não gente? Ele, não, não assistimos Não assistimos não E aí a gente reassistiu E eu olhando falando Mas será que eu adivinho o roteiro? Eu acho que eu já vi esse episódio E ele, não, tenho certeza que a gente nunca viu Aí agora que chegou a sexta na Netflix Ele falou, eita, lembrei agora que a gente meio que já tinha visto Casamento Surpresa É isso que acontece Mas fica aí a recomendação então pra vocês De dez séries que a gente acha que vale muito o seu tempo Te distrai Te tira do mundo real um pouquinho E leva você pra uma outra realidade Fazendo com que a sua mente pense muito mais Naquele roteiro, naquela fantasia, naquele desfecho Do que em todas as notícias que estão bombardeando sua timeline todos os dias Exatamente Se permita É isso que eu recomendo para você neste domingão Lembrando que hoje, dia 22 de março, domingo Tem episódios novos de The Walking Dead no canal Fox Boa Outlander no Fox Premium E Westworld na HBO Então se você, já roubando aqui mais ainda nessa lista Não estiver acompanhando qualquer uma dessas séries Acompanhe Hoje à noite tem live de Westworld E amanhã à noite tem live de Outlander pra vocês também Show de bola Beijos e até a próxima Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma